Vamos trazer a vereadora Cícero da Rua Nova, porque Cícero está desesperada, preocupada com a saúde de São Bento no UNA e com a falta de médico do posto de saúde da Rua Nova. A Rua Nova é quase uma cidade, tamanho do mundo. Tem mais de 5 mil pessoas ali entre Rua Nova, Delmário Braga, Guirá, que é Odete Costa. E Cícero vem denunciando falta de médico. Eu faço um apelo às autoridades, pelo amor de Deus, minha gente, não deixe faltar médico não, nesse momento, para que a gente não tenha que chorar a morte de alguém por falta de atendimento médico. É um pedido que eu estou fazendo a vocês. Antes que o leite derrame, a gente tem que resolver baixar o fogo ou apagar. Antes que o leite derrame, porque depois não adianta chorar o leite derramado. E pior, hein, minha amiga Débora? Lembra de Eduardo Campos dizendo isso? O leite que a gente mesmo derramou. Na tela da TV Diário, Cícero da Rua Nova. Quero falar mais uma vez aqui, senhor presidente, sobre o postinho da Rua Nova. Outro dia eu falei aqui, aí levaram um médico para atender lá, na mesma quarta-feira, né? E a médica só atendeu naquele dia. Sumiu, não tem mais médico lá. Não sei o que foi que aconteceu, a médica sumiu e está sem médico, postinho da Rua Nova. Um bairro daquele porte, sem médico, numa pandemia que a gente está enfrentando. Senhor prefeito, se sem belice, tenha piedade do nosso povo são-bentense. Bote médico nos PSF para atender a semana inteira. Porque o médico atendendo na semana inteira as famílias, está dando suporte à família, está cuidando das famílias. Não precisa vir para aqui, para o hospital. Só o mais urgente vir para o hospital, porque o posto de saúde, o médico do postinho já está fazendo acompanhamento. Como era antes, senhor presidente. Antes não era assim, hoje não está sendo assim. E hoje eu tive a informação que o postinho dos terreiros também está sem médico. Mas eu não sei se procede, porque eu não fui lá ainda. Mas eu vou lá fazer a visita para ver se procede mesmo. Porque a gente só pode fazer quando a gente tem a garantia, né, senhor presidente? Eu só recebi essa informação, mas eu não posso confirmar. Quero falar aqui de ultrações. Ó, no mandato passado o pessoal falava muito de ultração aqui nessa tribuna, senhor presidente. Cinco meses, cinco meses. Duas buchudas grávidas esperando um resultado. Mandei para a central de marcação e semana passada eu mandei recolher. Estou pagando toda semana, eu estou pagando. Eu tinha seis em casa. Mandei três para lá e estou pagando toda semana a ultração. Aí, ó. Não aumentou a cota? Por que foi que não agendaram essas aqui? É porque é de Cícera da Rua Nova? Eu quero dizer a essas pessoas da marcação e ao senhor prefeito que isso aqui não é de Cícera da Rua Nova, não. Isso aqui é do povo que votou em mim, no prefeito atual, que está aí. Não só votou em mim, não, senhor prefeito. Votou em V. Exª também. Aqui não tem o nome de Cícera, não. Mas não tem problema, não. A última já está fazendo a ultração amanhã. E é Cícera da Rua Nova que está pagando. Cinco meses, viu? Estava lá. Eu mandei recolher. Eu mandei recolher. Está aí. Isso é uma denúncia grave que Cícera diz no final. Além da falta de médico, a perseguição contra as pessoas ou as marcações da vereadora. A vereadora, quando marca uma coisa, ela marca para o povo. Não é para ela. É para o povo. Ela pagou a ultrassonografia para as mulheres que estavam precisando. Ela mandou, segundo Cícera, não marcaram porque era da vereadora Cícera. Isso é preconceito. Isso é um crime contra a democracia. O hospital e as coisas que tem no município, ou seja, do hospital, da infraestrutura, da educação, de tudo e tudo, de qualquer prefeitura, não é de quem está no poder. É de todo o povo. Porque quem votou no prefeito, ou nos prefeitos, e quem não votou, todos eles pagam impostos. Quando você tem uma coisa sua, sua, minha, eu dou a quem eu quiser. É minha. Quando eu administro a coisa pública, eu tenho que servir a todos. Porque o público já está dizendo. É público. E quem paga é o contribuinte. E o contribuinte paga, aquele que ganha a eleição com o partido dele, é aquele que perde. Quem perdeu a eleição, quem votou no candidato que perdeu, deixou de pagar impostos? Deixou de vir no papel de luz de vocês a taxa de iluminação pública? Deixaram de cobrar de vocês o IPTU, de quem não votou no prefeito Alexandre Bateté? Claro que não. Continuam cobrando. Então, você tem direito a calçamento, saneamento, saúde, educação, infraestrutura, iluminação. Porque você paga. Não é o prefeito que é bonzinho. É você que paga. Porque se você não pagar, vem e corta a sua luz. Não é verdade? Então, os serviços devem ser para o povo. Eu oriento a vereadora. Denuncie ao Ministério Público. Acione o Ministério Público. Acione. Quando faltar medicamento no postinho de saúde, quando faltar medicamento no hospital, na farmácia do município, acione o Ministério Público. Porque o promotor vai fazer, a Prefeitura dá. Pode ser em qualquer Prefeitura. Acione o Ministério Público. Você tem direito. Você, cidadão e cidadã, tem direito. Porque você paga. Você tem direito à segurança. Você tem direito à estrada. Você tem direito à educação. Você tem direito a saneamento básico. Você tem direito à moradia. Você tem direito à assistência social. É direito seu. Porque você paga. Quando é negado isso a você, isso é um crime contra a democracia. Isso é um crime contra a Constituição Brasileira.